Bora! Bora pintar uma casa hoje, lá no campo de refugiados, uma casa que você fez as doações, hoje a gente vai lá finalizar e entender todo o processo. Então, partiu! Bom dia, meu Brasil! Bora pra mais um dia! Quase terminando! Vamos lá! Detalhes finais! Eu nunca mais critico um pintor! O mínimo de dignidade! A pintura parece uma coisa tão besta, mas é muito importante! É, vale a reflexão, porque no começo a gente tava perguntando, será que vale a pena pintar? Não sei o que, por que pintar? Por que gastar dinheiro com a pintura? E além de uma casa, quando você dá mais esse up assim, leva uma esperança de limpeza, leva uma esperança de vida pra dentro da casa, então é uma dignidade, um degrau a mais de dignidade. A pintura foi maravilhosa! As meninas aqui estão todas de parabéns! Arrasamos! 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 No segundo dia! Aê! Deu show! Aê, você quer falar algo? Vou largar meu emprego lá e ir aqui pintar a casa que descobriu meu talento! Isso aí! O motoqueiro dele já chegou lá! Tem meia social! Aê! Vai! Esse é o centro, viemos conhecer o centro no final da tarde, ó, presta atenção! Umas vacas passando, lá é o mercado onde tem os legumes e tudo mais, os peixes. Aqui já é a parte onde você encontra materiais esportivos, chuteiras. E aqui o mundo acontece, então é a melhor localização do campo de refugiados, por quê? Porque aqui é onde o dinheiro está. E é muito interessante você ver quanta coisa eles compram a granel, tipo em pequenas quantidades, porque eles não tem condição financeira de comprar tipo uma lata de óleo, eles tem que comprar tipo um óleo em saquinho de geladinho, por exemplo. Então é o poder de compra extremamente reduzido. E se você quer saber como que é o poder de compra de uma cidade ou de um país, vai no mercado e olha o tamanho das embalagens. Se for embalagem pequenininha, você vai saber que o poder de compra deles é pequeno. Se você for embalagens de tamanho size, gigante, família, você vai entender que o poder de compra deles é forte. E aí E aí E aí E aí